E a gente já começa o Cidade Alerta Paraíba desta terça-feira, já falando de uma mulher que foi agredida por um motorista de aplicativo, hoje por volta das 7h30 da manhã, no bairro Miramar, aqui na capital. De acordo com a vítima, ela estava levando a filha de 3 anos para a escola e também carregava outra filha no colo. No momento de pagar a viagem, que seria pelo Pix, a internet não estaria funcionando, o que é muito comum. Ela saiu do carro para deixar a filha da escola e disse que voltaria para pagar a corrida. Revoltado, o motorista partiu para a agressão. O repórter Jonas Batista conversou com a vítima. Acompanhe. Nós estamos aqui no bairro de Miramar. Ela, hoje por volta das 7h30 da manhã, pediu um aplicativo para levar os filhos para a escola, também aqui no bairro de Miramar, próximo ao Clube Cabo Branco. Uma corrida que dá aproximadamente 7 reais. Só que, na hora que ela foi pagar a corrida, lá quase na frente da escola, o celular dela, a questão de internet, não conseguia fazer a transferência do Pix. E o que foi que aconteceu? Ela acabou sendo agredida pelo motorista, pela pessoa que fazia o aplicativo. Eu pedi apenas para que ele roteasse a internet, para que eu fizesse o Pix. E aí ele não estava conseguindo rotear a internet dele. Então eu pedi para que ele tivesse um pouquinho de paciência, para aguardar eu levar minhas filhas para dentro da escola, para que eu sozinha pudesse fazer a transferência com mais calma do Pix para ele. Só que não deu tempo. Foi tudo muito rápido. Ele saiu já de dentro do carro, me deferindo várias ofensas. E aí já foi para cima de mim com vários bombardeios de murro na minha cabeça. Ele bateu em você? Deu muitos murros, muitos murros em mim. Me arrastou pelo cabelo para o asfalto. Eu estou com o joelho todo ralado aqui. Eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu estou de calça. Mas foi uma cena horrível. Minha filha foi derrubada no chão por ele. A minha do meio também caiu no chão. Tem todas as gravações. Aqui eu estou com um boletim de ocorrência que eu prestei. Fui no IML fazer o corpo de delito. E eu quero que esse cara pague por tudo que ele fez, não só comigo, mas com quatro vítimas que durante a minha denúncia se acharam também de falar que foram agredidos por esse cara. E ele não vai deixar, e eu não vou deixar que ele passe impune por isso. Ele vai pagar o que fez comigo, com os meus filhos e com todas essas mulheres que foram agredidas. As pessoas presenciaram isso tudo na frente dos teus filhos? Ninguém interferiu? Não. Tinham cinco homens lá. Nenhum para segurar ele para que eu pudesse chamar a polícia, para que ele fosse preso em flagrante, que seria uma ótima opção. Mas infelizmente... Tuas crianças impune? Minhas crianças no chão. Do mesmo jeito que eu apanhei elas, deitadas no chão, as professoras saíram de dentro da escola para que pudessem pegá-las no colo, para que eu me acalmasse, porque eu me tremia da cabeça aos pés. E eu não desejo isso para ninguém. Todas as agressões, minhas filhas caindo do chão, eu levando murro, sendo arrastada no asfalto, tudo foi gravado. Você tentou entrar em contato com o aplicativo para fazer a denúncia? Ainda não. Eu cheguei do IML agora, estou concedendo essa entrevista para vocês, mas agora assim que eu parar de tomar um banho, eu vou anexar todas essas provas aqui no aplicativo, para que o aplicativo também, com esse motorista, bloqueie e tire ele das plataformas. A queixa foi registrada aqui na 10ª Delegacia Distintal e eu conversei com o delegado que lavrou a queixa, Antônio Vernier. Ele disse o seguinte, disse que está esperando apenas a gravação das câmeras do circuito de segurança que mostram o momento da agressão. E também informações oficiais identificando o motorista para convocá-lo a comparecer aqui na delegacia para apresentar a versão dele sobre o que aconteceu. É, aí não tem nem o que apresentar a versão, nem coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, é um ato de covardia e tremendo praticado por esse indivíduo. Vejam só as imagens, não deixo a menor dúvida, essa moça, essa senhora sendo ali brutal e covardemente agredida por esse camarada covarde bandido da pior espécie na frente das filhas. E segundo ela, tinha lá alguns homens que nada fizeram. Cadê os homens desse país, dessa cidade, que não tem a mínima coragem, a mínima iniciativa de defender ali uma mulher sendo agredida na frente das próprias filhas? Duas crianças. Esse cara tem que ser identificado, tem que ser preso pela agressão covarde que ele praticou contra essa moça na presença das filhas dela e ser com certeza excluído da plataforma que ele trabalha aí como motorista de aplicativo. Pelo amor de Deus, que absurdo! Sete reais, nem que fossem setenta reais, nem que fossem setecentos reais. Nada justifica o que ele praticou aí de maneira vil, de maneira covarde contra essa moça. Meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Quanta covardia, né? Quanta selvageria praticada por esse elemento e nenhum homem que estava lá presenciando esse ato brutal, covarde, se arvorou a defendê-la? Pelo amor de Deus!